Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando tudo que eu usei durante a semana, hidratante, body splash, perfumes. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo perfumado, eu já convido vocês a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho da notificação e você não perder nada. Também está me seguindo pelo Instagram, eu vou deixar passando por aqui que é arroba sua vida perfumada, vai ser um grande prazer ter você por lá também. E eu sempre deixo o link no primeiro comentário fixado, tá? Então vamos começar mostrando as duplinhas, tá? Eu usei aí o Biografia Tradicional da Natura, já mostrei pra você a duplinha que eu faço com ele. Com ele, gente, é uma delícia, esse perfume aqui é fresco, ele é leve, ele é um perfume com notas esverdeadas, mas muito gostoso mesmo. É um perfume também que eu sinto toque um pouquinho, assabonetadinho nele aí de fundo. E eu usei ele com o hidratante do My Lilia de Boticário, que eu também sinto as mesmas percepções com esse aqui. Um hidratante delicioso também, bem fresco, super verão, uma delícia que fica essa dupla aqui na minha pele, tá bom? Se vocês têm e vocês ainda não usaram, testem, depois vocês me contem o que vocês acharam. Uma delícia aí, muito gostoso que fica. Usei também aí de duplinha, esse aqui no caso, o Capricho Hello Stars aí do Boticário. Aquele que tem o toque aí, né, de frutas vermelhinhas, delicinha, muito gostoso e que lembra, né, alguma coisinha aí do Lys, do Boticário, também da mesma empresa. Então eu usei junto o Lys, eu só sinto a base dele um pouquinho mais amadeirada, mas tem a mesma proposta, segue o mesmo caminho aí, gente. Uma delicinha, os dois juntos aí, tá bom? Muito gostoso mesmo que fica essa combinação aqui. Eu amo e eu não vou comprar hidratante do Capricho Hello Stars, né? Se eu tenho o Lys aí pra poder usar. Usei também, gente, esse aqui, o Florata Amor de Lavanda. Delicioso, chegou pra mim até há pouco tempo. Eu sinto uma lavanda aqui muito gostosa, com um toque um pouquinho adocicadinho de fundo. E uma lindona me falou, a Luciana me falou que ela usava com hidratante do Boa Noite. Gente, fica uma delícia mesmo. O hidratante, ele não invade, sabe? Fica deliciosa essa combinação aqui. Porque aqui também a gente tem lavanda, a gente também tem camomila. Muito gostoso mesmo esse hidratante, né? Assim como o Boris Fletch do Boa Noite. E eu usei aí com o Florata Amor de Lavanda. Gente, ficou muito gostoso mesmo, tá? Teste, foi uma lindona aí que eu vou deixar o comentário dela. Quando ela falou, eu falei, eu vou usar porque eu não vou comprar o hidratante do Florata Amor de Lavanda. Vocês sabem que eu tô tentando parar de comprar hidratante, tá bom? E super combinou aí, tá bom, gente? Delícia, muito obrigada, Lu, por ter compartilhado aí comigo, porque eu amei. Usei também esse perfume aqui, o Eliana Turmalina. Ele segue a proposta aí do Good Girl de Carolina Herrera. Esse também um toque um pouco amendoado nele de fundo, mais de fundo. Mas ele tem uma saída bem fresca. Ele é bem fresco mesmo na saída. Depois ele vai aparecer no Good Girl, tá? Mas não dá pra ficar usando só em free, nada disso. Ele dá pra você usar durante o verão. Pelo menos eu consigo usar, tá, gente? Eu usei com o hidratante aí do Imense, da Eudora. Que também serve um pouquinho nessa proposta aí de Carolina Herrera, do Good Girl. E ficou perfeita essa duplinha aqui, tá bom, gente? O Eliana Turmalina vale muito a pena conhecer quem gosta do Good Girl, mas que não consegue usar por achar ele muito forte. Esse aqui, não, ele já tem uma saída fresca. Coisa que o Good Girl não tem, tá bom? Uma delícia que ficou essa combinação aqui. Usei aí também, combinando, eu já mostrei isso aqui pra vocês. Que é o Mayon Luiz, da La Rive. Que tem aquele toque que lembra, né, bastante aí o Yes I Am de Cacharel. Delicioso, aquele toquezinho de Bala House. E eu usei com o meu hidratante, o Paixão, no caso, o Tentadora. Que também tem uma proposta muito parecida aqui. Tem frutas vermelhas, parece bastante, tá, gente? Só que também é refrescante até, inclusive, na pele. Eu sinto com esse Paixão Tentadora aqui, tá? Fica uma delícia essa combinação aqui, gente. Muito gostoso mesmo que fica. Eu já tinha visto aí minhas amigas mostrando e fica muito gostoso mesmo. Usei também o Água Fresca Pétala de Rosa e da Água de Cheiro, que chegou essa semana. Eu mostrei até no vídeo de comprinha. Se você ainda não assistiu o vídeo, eu vou deixar ele no final e nos cards pra vocês. Delícia, esse aqui é muito gostoso mesmo, gente. Delicioso, tem rosas, mas eu sinto nele o toque, no fundo, amendoado. Mas não é nada que você vai ficar usando só em dias frios. Pelo contrário, esse aqui é fresco mesmo, é uma água fresca mesmo. Delícia mesmo isso aqui. Eu amei ter conhecido, inclusive, outros produtos também da Água de Cheiro, que eu mostrei no vídeo de comprinhas aí, anterior a esse, tá? Perfeição isso aqui, gente. Depois eu vou fazer um vídeo falando dos produtos da Água de Cheiro que chegaram por aqui. Usei também o meu linda Same aí de O Boticário. Uma delícia. Aqui também tem frutas tropicais. Bem verão mesmo. Bem verão, bem fresco, bem gostoso, bem frutado, tá? Ele é bem frutadinho, ele é floral frutado, bem frutado. E uma delícia, tá, gente? Muito gostoso. Aí eu amei ter conhecido o linda Same. Vale muito a pena se você quer um perfume, se você gosta de perfumes, principalmente frutados e algo para verão, bem verão. Uma delícia. Usei também o meu Ejurriti, claro, né, gente? Verão, calor, esse aqui é perfeição. Também tem frutas tropicais aqui, só que eu sinto mais a manga, tá? Na minha pele a manga sobressai muito. Inclusive, quando o linda Same, ele seca na minha pele, bem quando já tá secando na pele, eu sinto algo que se assemelha com o Ejurriti, tá? Bem provável que seja por conta dessas frutas tropicais. Muito gostoso o Ejurriti, assim como o linda Same. Eu vou procurar algo hidratante para usar com eles e com certeza vai ser o mesmo hidratante. O mesmo que eu usar com o Ejurriti, eu vou usar também com o linda Same. Usei também aí o de O Boticário, Boticário 214 Violeta e Sândalo. Uma delícia, um floral muito gostoso. E que esse perfume aqui, gente, muito gostoso mesmo. Mas algumas pessoas não se adaptam, né? Ficam, falam que tem cheiro de hipoglose. Enfim, tem mesmo um toque um pouquinho, esse aqui lembra de fundo, mas é bem de leve mesmo, pelo menos que eu sinto. Acho que por conta das pessoas falarem, a gente acaba só se fazendo alguma associação. Mas é muito gostoso. Pra mim tem cheiro de perfume chique, sabe? É muito gostoso mesmo. E eu amei usar, eu usei mais no início da semana, o Violeta e Sândalo da linha Boticário 214. E o preço eu teria todos dessa linha. Esse aqui eu comprei bem baratinho mesmo. Inclusive eu mostrei num vídeo de comprinhas, mas não foi esse agudo de agora não. Um vídeo anterior aí. Eu acho muito chique, muito elegante. Usei também o meu Destiny da La Rive. Essa semana fez muito calor, gente. Então, tomei bastante banho. Como trabalho de casa, então pra mim ficar bem tranquilo, bem calor mesmo que fez, eu usei o Destiny da La Rive, que lembra o Libre de Vissão Rã. Lembra bastante, né? A La Rive faz perfumes que tem realmente semelhança com os importados. E aqui eu só... A diferença que eu sinto que aqui a flor de laranjeira, ela fica um pouco mais evidente. E eu sinto um pouco mais adocicado do que o Libre, tá? Mas depois eu vou fazer um vídeo mostrando mais pra vocês as diferenças. É um perfume muito gostoso, vale muito a pena. Se você não tem condições de ter o Libre, né? E você quer um perfume que se assemelha a ele, o Destiny da La Rive pode ser uma ótima opção. E pra vocês como foi pra mim. Eu tenho o Libre, mas não dá pra ficar usando ele direto. Gente, é um perfume muito caro. Só o de 30ml do Libre, eu compro vários desse aqui do Destiny da La Rive. Usei também o meu Juliana Paz Rouge, que eu tava um tempinho que eu não usava ele. É um perfume muito gostoso. Ele tem aqui flor de laranjeira. E eu sinto como se fosse uma flor de laranjeira com toques adocicados, tá? Ele tem notas mesmo adocicadas. E também tem uma flor de laranjeira que fica bem evidente na minha pele. Eu gosto muito desse perfume aqui. E é um perfume aí que vale a pena conhecer comprando valores mais promocionados, tá, gente? Muito gostoso mesmo o Juliana Paz Rouge. Não acho ele nada perfume, assim, sensual. Aquele perfume que eu só vou usar à noite, né? Que tem alguns perfumes que tem toque de sensualidade que só combina à noite. Não, esse perfume aqui eu consigo usar ele tranquilamente aí no dia a dia, tá? Pelo menos eu consigo, né? Muito gostoso. Usei também esse que foi o dia que eu precisei sair. Aí foi o Make B Gold aí de Oboticários e a duplinha. Vocês sabem, né, que eu já mostrei ele que acabou que eu ia pegar o da Marrogan e aí não tinha... Enfim, aí eu acabei trocando por esse. Um perfume gostoso, gostei dele. Quero fazer um vídeo falando dele e com o Rosé pra vocês as diferenças, qual seria o melhor, a melhor opção. Eu acho os dois bem gostosos. Esse aqui eu acho mais elegante, tá? Ele também tem um adocicado, mas é bem leve. É um perfume que eu sou também um pouco... Um amadeiradozinho de fundo. E é um perfume bem elegante, tá, gente? Esse Make B Gold aqui, ele é muito elegante. O hidratante dele é muito bom. Traz mesmo esse toque aveludado, como o Boticário fala, tá? Valeu a pena aí pra mim o kit. Eu achei até que valeu a pena. Peguei... É, no caso, peguei. Usei também aí o Água e Jabuticaba aí da Natura. Eu mostrei no vídeo também de comprinhas, né? Que eu peguei lá no Espaço Digital da Lidia. Eu deixo pra vocês ver o cupom de desconto desse mês setembro perfumado. Com mais 15% de desconto. Deixa sempre ali no primeiro comentário fixado. É uma água deliciosa, tá, gente? Muito gostosa mesmo. Já tive ele num frasco anterior. Eu só achei que esse aqui... Eu, pelo menos assim, de primeiras impressões dessa água, eu achei que ela, em relação à anterior, eu acho a outra um pouco mais adocicada. Eu não sei. Essa aqui eu achei mais fresca, tá? Mas eu usei assim só uma vez. Depois eu vou testar mais. Isso tem um tempinho que acabou a minha. A anterior. Mas eu senti essa aqui mais fresca do que a outra ainda. Eu não achava outro frutado, mais adocicado. Esse aqui eu também sinto um doçor. Mas eu achei ele bem mais fresco, essa água aqui de Jabuticaba, tá? Nessa versãozinha aqui, tá bom? Então, usei pra dormir o Lili. No caso, a bruma hidratante. Gente, uma delícia essa bruma. Já tem um vídeo aí que eu mostrei pra vocês. Tanto a bruma do Lili quanto do Love Lili. Tá? Eu falei as diferenças. Mostrei com os acetinados, caso vocês queiram assistir. Eu falo aí o que eu penso dela. Tá muito gostosa. Delícia. E eu acho que super combina com o verão. Eu acho que o acetinado do Lili pode trazer um certo incômodo, né? Pra algumas pessoas. Porque ele é bem denso mesmo, né, gente? É aquele acetinado bem mais denso. Inclusive, acho que é mais denso do que o próprio do My Lili, tá? Esse aqui é, pra mim, a melhor opção e pra usar no verão a bruma, tá? Delícia. Mesma fragrância do acetinado, tá bom? Só que se vocês quiserem ver melhor, tem um vídeo que eu falo especificamente. Usei também o meu Lavanda Natural aí da Febre do Granado. Gente, que é um perfume. É uma colônia, né? Se você quer uma colônia aí leve, fresca, lavanda mesmo. Gente, isso aqui é uma delícia. Na época eu cumpri, ficava numa promoção. Não foi. Só isso foi no ano passado. Foi no ano passado que eu adquiri isso aqui. Gente, uma delícia. Muito fresco mesmo. É muito fresco. Você bota, dorme com uma beleza. Assim, uma delícia. Delícia mesmo essa Lavanda Natural aqui. Bem aromática e bem fresca. Esse hidratante aqui é do Carité. A gente tem o Siné do Carité. Eu usei nos pés, tá, gente? Porque esse aqui tem uma hidratação bem profunda. Então, eu usei nos pés. Eu nem usei nem nas pernas, nem nos braços. Eu usei nos pés aí durante a semana pra dar aquela hidratada, né? Que a gente precisa hidratar independente de calor ou frio. E eu usei esse aqui nos pés. Eu também tenho a manteiga, mas eu prefiro botar esse daqui que é um pouco mais leve do que a manteiga, tá? Uma delícia aí pra dar uma hidratação nos pés. Pelo menos pra mim, eu gosto, tá bom? Super indica pra vocês. Usei também, claro, né? No calor que tá fazendo. E a gente não desperdiça um docinho, né? Eu usei o meu delicioso aí, o Bendito Cacto. Esse hidratante que eu já falei tem aquela textura aqua. Delícia. Bem leve mesmo na pele. As pessoas estão usando e realmente, gente, combina muito aí no calor. Principalmente esse hidratante. Ele com o Splash. Eu acho que deu super certo, sabe? Eu não tenho outro da Bisnaga. Mas eu acho que esse aqui pro calor é o que é perfeito, tá bom? Pelo menos eu indico esse aqui. O de 400ml, tá? Delícia. Tem aquele mesmo adocicado do Body Splash. Aquele docinho gostoso, né? Ele lembra aí um pouco o Crisca Shock da Natura. Delicioso aí pra dias quentes. Eu tenho certeza que não vai incomodar pelo menos essa dupla aqui. Agora o Splash, algumas pessoas sentiram um pouco de incômodo. Deixaram bem docinho. Enfim. Mas pra mim, eu acho que é fresco e super combina. Embora seja docinho, eu consigo usar no calor, tá? Usei também o meu, que tá no finalzinho, né? O meu Boa Noite. Esse aqui eu tô dando uma economizada nele. Mas eu vou ter que comprar outro. Porque eu amo o Boa Noite. Usei com o hidratante dele, né? Que eu mostrei pra vocês aí que eu usei com flor de lavanda. E eu usei também com o próprio Body Splash. Delícia. Lavanda, camomila. Uma delícia mesmo. Esse Body Splash aqui me traz uma sensação de conforto muito grande. Eu durmo muito bem com ele. Não tem como dizer que eu não gosto, né, gente? Boto também, às vezes, nas cobertas. Mas perfeito pra mim esse Splash aqui, tá? Algumas pessoas acham ele um pouquinho forte. Usam até no dia a dia. Mas eu uso mesmo para dormir. Usei também o meu Splash aí do Beijinho Kiss. Tá? Usei com o hidratante dele. Usei hidratante nas pernas, tá? Nem botei nos braços. Porque esse hidratante aqui, ele é bem hidratante mesmo. É bem denso. A textura é uma delícia. Esse aqui é um floral adocicado, tá? Ele tem flores. Mas ele é adocicado, muito gostoso. Super combina aí, principalmente por conta da primavera. Ele é a cara da primavera. Esse Body Splash aqui, tá bom, gente? Delícia. Usei aí também, pra finalizar, eu queria um dia algo mais docinho. Aí eu usei essa duplinha aqui da Vitória Secret, o Be a Vanilla. Ele tem uma baunilha em evidência, tá? Muito gostosa. Mas eu sinto também alguma coisa como se tivesse um caramelo. Eu sinto como se fosse uma baunilha com caramelo aqui, tá bom? Aí eu usei pouquinho aí num dia à noite, porque eu senti falta de algo mais adocicadinho aí na minha pele, tá? Delícia. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente, do vídeo, dos produtos aí que eu mostrei pra vocês. Me conta se vocês conhecem algum deles. O que vocês também usaram aí durante a semana, que eu vou amar saber. Um beijão. Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo. Tchau. Até o próximo vídeo. Beijão.